Salve, salve galera do Sampaways! Vamos explorar os caminhos de Sampa? Então bora, let's go! Estamos aqui na avenida Doutora Ruice Ferraz Alvim, Diadema Estamos num trecho dela, né? Já chegando aqui nas proximidades do bairro de Vila Nogueira Diadema, Beverly Hills Brasileira Capital moral desse país Região de muitas indústrias, muito comércio Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês de forma atualizada Fazia um bom tempo que eu não passava aqui na região Como estão as coisas, né? Sempre bom dar uma atualizada aí pro canal E aproveitar aí com a minha rotina, né? A partir daqui, galera, dessa junção à direita Ela já muda de nome, vira Rua Antônio Dias Adorno Uma das principais avenidas aqui da Vila Nogueira Ah, o Bradesco aqui não existe mais A direita aqui tinha um Bradesco, pessoal Esse muro branco e vermelho não existe mais Mais uma atualização aí Ainda é antes das nove da manhã Tem alguns comércios aí que não abriram Outros fecharam em definitivo mesmo Provavelmente DJ Materiais Elétricos Ah, esse daí eu não lembro não Academia ainda existe A lojinha de 1,99 A famosa base da Polícia Militar Do lado esquerdo aqui onde há a base da Polícia Militar Existe uma pracinha, né? Existe um mercado ali chamado Todo Dia Ele já estava fechado, agora mudou de nome Chama Mais Brasil Padaria Nova União, já tomei café da manhã aí Recomendo Padaria foi reformada aí, pelo visto Ficou bem chique Essa avenida aqui sempre muito movimentada Aqui é um trecho à direita onde tem o correio Uma loja de motos aí também De motopeças famosíssima Tem algumas à direita aqui também As lojas especializadas em, creio eu Em acessórios e peças de motos Rua Antônio Dias Adorno Centrovski Centrão aqui do bairro Serraria de Adema Esse é um vídeo mais curto mesmo pra vocês É só pra aproveitar aí o trajeto Uma vez que estou na região Antigamente era o Extra aí à direita Agora é o Açaí, né? Um atacadista Isso aí, galera Vou entrar aqui à esquerda Estou na rua João Coelho de Souza, tá? João Coelho de Souza Esta rua aqui Meu próximo objetivo agora é em São Paulo Então Vou adentrar ali Mais à frente Avenida Piraporinha Que eu já gravei pra vocês aí no canal E vai ser o meu acesso pra rodovia dos imigrantes Sentido Sampa Beleza? Espero que vocês gostem desse rolezinho Se puder Peço a gentileza aí de curtir Comentar Compartilhar Nossa Milagre Esse farol aqui aberto Acabei estendendo um pouco o vídeo aí Adentrando Avenida Piraporinha Que eu já gravei pra vocês Não é muita novidade aqui no canal Mas Eu sempre que possível Estou tentando gravar Alguns trechos indéstitos Nos meus rolezinhos aí Beleza? Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui